Olá, eu sou o Alex Lima, sou o instrutor aqui no curso Elétrica e Cia. Hoje nós vamos assistir a penúltima aula do nosso mini treinamento de instalação de sistema fotovoltaico on-grid, conectado à rede da concessionária da companhia elétrica. Nesta penúltima aula, que é a nona, são 10 aulas, nós vamos aprender a fazer a instalação da string box de corrente alternada, ou seja, o quadro de distribuição que vai se conectar, que antecede a conexão no quadro da residência ou do local onde está sendo feita a instalação. É um passo a passo em apresentação. Todas as 10 aulas que vocês estão acompanhando são em formato de apresentação em slides. Bem interessante, que dá uma ideia de como é o sistema fotovoltaico, como funciona, como é feita a instalação. Legal? É lógico que é só uma apresentação do treinamento. Se você, que está acompanhando até aqui, estiver interessado em fazer um curso completo que vai te capacitar para fazer as instalações, de como é feita a documentação para dar a entrada na companhia elétrica, quais são os documentos necessários, como você dá a entrada na companhia elétrica, como você consegue o grupo de engenheiros para estar elaborando o projeto para as suas instalações. Todos os detalhes, o passo a passo aqui feito no laboratório e também em campo real de trabalho. Beleza, gente? Então, vamos assistir essa nona aula, essa penúltima aula. Se você estiver interessado em fazer o curso completo, quiser atuar no mercado, um mercado que não para de crescer, que está tendo muito espaço, o aumento do interesse das pessoas em instalarem energia solar, tem crescido de forma acelerada, então você que já atua como eletricista, como instalador, tem conhecimento da elétrica, você já pode atuar no mercado também, tá bom? Vou deixar aqui para vocês que estão interessados e vamos assistir agora essa nona aula. Vamos lá! Eu já determinei que esse daqui vai ser o lado positivo e positivo saindo, negativo e negativo saindo. Por esse motivo, quando for ligar o inversor de tensão, nunca preste atenção. Aqui está, beleza? Essa caixa aqui é o padrão, ela vem na tampa dela escrito aterramento, a companhia elétrica, quando for fazer a vistoria. Ele demora um pouquinho, está inicializando o sistema. Por enquanto, quem está sustentando ele é a rede elétrica, lá vai piscar os dois. E aí vai chegar aqui, vai entrar direto no disjuntor, não tem fusível, porque esse disjuntor já é de corrente alternada. Automaticamente ele vai fazer a função dupla de ser chave, liga-desliga, secionadora. E também vai ser o dispositivo de proteção. Junto nós temos o DPS que está aqui, um em cada fase, vai descer, vai vir para cá. Olha, na entrada ele está recebendo um cabo que é o terra e esse cabo está indo lá para cá também, para outra string box. Tudo isso vai rolar dentro de dutos elétricos. Olha aqui, vamos ver mais na frente, os dutos elétricos, aqui está, nós vamos ver mais na frente os dutos elétricos, todo o sistema montado. Então, a string box, o esquema, usando as figuras, é dessa forma. Olha aqui na entrada, deixa eu aparecer para vocês aí. Na entrada aí embaixo, nós temos fase 1, fase 2, que está vindo do inversor. E o fio terra, que está indo direto para outra string box, que está lá, o ponto de aterramento lá, com o encontro de todos os aterramentos do meu sistema. Certo? Então, entrou fase 1, fase 2, saiu, vai para saída, fase 1, fase 2, e o outro DPS também ligado em paralelo nas fases. Então, DPS de corrente alternada, fase 1 e fase 2, que vai desviar. O que os DPS vão fazer em qualquer um dos dois lados, seja corrente contínua ou corrente alternada? Se houver um surto, uma sobrecarga, se houver uma queda de um raio, a companhia elétrica, de repente, chegou uma tensão que é 220, chegou 300, ele vai pegar essa sobrecarga, vai desviar para o aterramento, protegendo o meu sistema. É um sistema de proteção, dispositivo de proteção contra surtos. Então, bem simples aí, o string box, você pode comprar pronto, ou você mesmo monta dentro de uma caixa assim, como aí está. Certo? Continuando, então, olha, após a instalação de todo o sistema, não haverá nenhum cabo exposto. Toda a ligação vai estar chegando em dutos elétricos que vão entrar nas caixas, nas string box, vai chegar aqui, olha, no inversor, o inversor não tem fio pendurado, observe bem, isso é muito importante, da string box corrente alternada, também não tem cabo, e vai isso aqui, na string box, a tensão já é corrente alternada, aqui está errado, não é corrente contínua, não é CC, é AC, aqui já vai chegar o ponto de saída para conectar ao ponto de acesso, e onde fica esse ponto de acesso? Onde eu vou conectar as duas fases do inversor, que é o inversor bifásico? Ou seria três fios se fosse o inversor trifásico? Vai ser conectado direto ao quadro de distribuição que existe na residência ou no local. Há residência que não tem quadro de distribuição, que são instalações precárias, você tem que analisar toda a instalação para ver se está adequada, tem que estar tudo pronto para você fazer as suas instalações. Ok, pessoal? Se não, se não, vai ficar, você não vai conseguir amarrar o cabo em qualquer lugar. A companhia elétrica, quando fazer a vistoria, vai correr risco de reprovar. Então você vai ter que procurar o cabo, a caixa, o quadro de distribuição da residência, para poder fazer essa, ter acesso ao ponto de conexão lá com o quadro. O quadro de distribuição da residência, para poder fazer essa, ter acesso ao ponto de conexão lá com o quadro.